Fala galera! Beleza? A gente vai ficar aqui com mais um vídeo com o canal rapaziada E hoje estamos aqui com o Black Squad Neste mapa marotão e neste modo doidão também, beleza? Modo Demolition, Dusty, hein? E vamos nessa! Já pegamos aquela C4 marota, vamos tentar o spotzinho já começar aqui com o spotzinho Seria bacana, mas não pegou ninguém, meu bem Não pegou ninguém Vamos na camaria, vamos na manha Vamos cuidando aqui com os inimigos, fazer aquele rush por aqui A gente esfarela eles Tentar calma nessa hora Beleza, só já 3 em 3, foi eliminado uns camaradinha ali Vamos na manha, como se ninguém quer nada Tem marcação aqui, mano, tem marcação aqui que eu tô ligado Beleza, pegamos mais um, tem outro ali, já foi também Ah, moleque Só tem mais um, deixa plantar Mata não, pera aí Opa Ouvi passitos, ouvi passitos Ah, moleque Sabia que eu tinha ouvido aquele passinho marotão do cavalo, cavalgante E aí a gente foi e matou o maluco É isso aí, com nós é assim Tem que jogar no chill, moleque Aprende jogar no chill É muito importante isso no modo demolution Joga no chillzinho O que que seria o shield? Você andando, cara, pra não fazer barulho no, né Pra não acabar atrapalhando o teu time Aí, no modo demolution Vamos tentar mais um spotzinho aqui Daquele ladinho da porta lá, velho Certinho, mas não pegou ninguém Não tinha ninguém marcando E aí a gente vai nas manhas, filho Vamos nas manhas novamente Como ninguém quer nada Com a nossa S15GL Que é a minha favorita Tem o cara aqui Caramba Ah, doidão Faleceu Que é a minha S... É, como eu tava dizendo Minha S15GL Que é a minha favorita no momento Vamos aqui na calma Que susto que esse cara me deu Eu achei que era inimigo, mano Eu achei que era inimigo, doido Tem dois vivinhos só Vamos bater aquele plant agora Orra, os cara tão ninja, velho Os cara tão jogando É muito, meu time aí, seu moço Os cara tão jogando é muito Vamos nessa de novo, então Vamos continuar nesse ritmo aí É nóis, galera Vamos que vamos Vamos que vamos na marotagem, meu velho Deixa C4 pra mim, meu velho Deixa C4 comigo Ah, Nedzinho ali Caramba, seu moço Pegou não, hein Vamos acalmaria aqui Que os caras gostam de marcar aqui também Aqui tá pra marcar legal Tentar subir Ai, não deu Tem que pegar um pouquinho de impulso Dá pra subir ali, galera O cara ali Beleza Agora acho que já pegou a coxinha nele, né Não, já, já, já Beleza Show de bola, moleque Só tamo em 3 Será que não é perto de round? 3 versus 5, meu velho Vamos na manha Vamos na manha que dá pra nós O cara ali Dentro das costas Caramba, caramba Não era pra fazer load agora, moleque Olha Quase o meu lança-grada 3x2 na parada E vamos nessa, meu velho Quase que o meu lançador de granada Pegou o cara ali Tá ali o maluco de R5 Pegou a C4 Pegou a marmitinha Vai lá, meu garoto Vai lá, meu garoto Dá um toque pro cara E ajuda a A Que vai plantar A lá, hein Beleza Já tá ali mais ou menos Na marcação Tá top Tá top ali Vamos ver o que que rola, hein, moleque Opa, tô vindo, hein Olha ali o que eu falei, moleque Pega, pega Boa, garoto Tô vindo também Tô vindo Passou Ah, doidão Boa, garoto Assim é bonito 3x0 E vamos nessa Vem com uma pesquinha Sucesso, velho O timinho aqui tá como? Tá entrosadinho, filho Tá entrosadinho Deixa C4 pro pai Deixa C4 pro pai E aí, moleque Deixa C4 pro pai Que é sucesso Só vamos Só vamos Será que pega? Não tinha ninguém Porque ali pega também, meu bai Calma Calma que tem negro também ali Bom, na marotagem Não vou levar a lência Com muito cuidado O timinho foi tudo pra lá, velho Eu tô C4 Vamos roxar ele também Calma, calma Opa, tem outro Parou Levou na testa já Não, não foi na testa não Mas foi quase No pescoço Foi no pescoço do maluco Ai Safado tava marcando ali Véi Mas beleza Vamos lá, time Dá pra afrouxar não 3x2 Dá ainda Só que a C4 tá lá atrás 3x1 na parada Vai na manha 3x1 Vai na manha Opa Boa, moleque Mais um Ah, garoto da cá, mano Lindo Round do menino Meu véi Aí é bonito, meu garoto Show de bola Show de bola Jiu-jitsu 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 Recebe até salve aí, velho Porque me tô nesse round aí, velho Me tô no round aí, meu véi Só vamos Beleza Os caras vão pra lá Agora o maluco pegou C4 merecidamente Opa, eu vi um passarinho Eu vi Eu vi, maluco Eu vi Vixi Foi dois Ali na Nade Levou nós E aí Fiquei difícil, hein, time Moveu mais um O maluco Tacou essa Nade lá Daqui, ó Daqui da frente Ele tacou ali, ó Eu acho que é o único lugar Que dá pra pegar ali Naquele lugar Onde ele pegou É dali Ele deve tá aqui, sim Olha lá O que eu falei Ah, não Não Como assim, velho Tá bom, tá bom 4-1 tá bom Você não pode Não pode dar boi pros caras Não, meu véi Continuar na bola Dos malucos aí Não dá boi não Ganha esse aqui Pra ficar suavão No próximo Bora, molecais Só vamos Falei A Os caras foram tudo B Não, veio uns camaradinha Pra cá Vamos nessa Acho que o A É mais tranquilo Pra ruxar aqui, velho Minha opinião, né A Azinha, mas suavão Cuidado aí, velho Cuidado aí Que isso não é melhor pra nós Putz, grilho Cuidado que ele vai querer ruxar aqui Putz, calma Nessa hora, moleque Caramba, caramba, caramba Morre, safado Não deixa 21 de HP, moço 21 de HP, moço Tocou com a C4 Bora Ajuda aí, time Da onde? Ai, mano Foi, mano, time Eu que vacilei, velho Vacilei, vacilei, vacilei Ó, o caralhinho Atira O cara, volta, volta Volta, do outro lado, misera Do outro lado Ah, vocês estão de brincadeira comigo Só pra matar de brincadeira, meu velho O cara ficou brincando de esconde-esconde Doido Essa aqui depois é a virada, né Se eu não me engano é Isso aqui não ganha Fica 5x2, fica suado 5x2 Fica de boianas Tentar fazer o rush doidão aqui, hein Coisa rápida Ui Balinha passou, hein Não, pegou ninguém Pegou ninguém Calma Calma, meu garoto Boa, levou dois Linda, garoto Isso aí Agora tá pra nós, hein Tá pra nós esse round aqui, moleque Ó, nade Bora, bora rushar e meter o plant, meu velho Dá cover Cover me Cover me Cover me Boa, boa Só vamos, só vamos Tem 50 mil nego vivo É impossível perder essa, velho Nada é impossível Mas vamos nessa Vamos na manha Vamos na calma Vamos na tranquilidade Opa Tá meio, tá meio Tá meio Ó lá, moleque Ó lá, moleque Toma essa lotada no meio da testa aí Alotada no meio da testa Fechou 5x2 Aí sim, meu velho Agora vira e é nóis Espera a marcação A questão de marcação é mais É mais tranquilão Tempnosa Deixa eu olhar Quase ninguém marca Nessa bagaceira aqui, né Ó a nade aí Vai levar nade na cara aí Nossa senhora Até eu quase levei nade na cara também Boa, boa Misera Ó o cara lá Passou lá em cima, meu velho Passou na ponte Passou na ponte Mas quem jogou smoke aqui, velho Foi do meu time Qual foi a intenção dele, será Tem dois vivos, moleque Tem dois vivos Vou assustar não, doido Faz não Ó o cara vida louca O cara plantou, doido Os cara é vida louca Os cara é vida doida Só default Só default Só default Só default Que excesso Que nóis Rapaziada Seu Veio Rata branca Show de bola, moleque Aí é coisa linda Aí tamo como É sair até na foto Fica legal Fica bonito, né Reloading Reloading Brown Knight Very cool Cuidado da nade Aí, moleques Cuidado da nadezinha marota Meu garoto Ui Não, essa granada A gente tem que ser daqui Daqui pra lá Assim, ó Mas tem que ser um granado Aqui O lançador Ele pega na parede Lá Ele estoura na parede Aí fica difícil Vamos na manha Meu bruxo Vamos na manha Tem dois vivos Cadê os inimigos Opa 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 Os cara planta mesmo Os cara é vida doida Vem Opa Amiguinho Deixa comigo Que é sucesso Meu velho Deixa comigo Meu bruxo Esculpa 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 Opa 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 Levou com o último Rock Pra ficar legal Pra ficar bacanudo Mesmo Vai ganhar Esse aqui Vai pro braço Meu velho Essa aqui Vai pro braço Só vamos então Fim Vamos marcar bem Um pouquinho Pra dar uma diferenciada Vamos ruxar por aqui Vamos ruxar por aqui Pra acabar esse round Rapidão Aquele ruxo doidão Sem cavalgar Olha o que eu falei Sem cavalgar Doido Ihhh 7 de HP Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira Tem um cara ali Vai levar a nade Tem dois vivos ainda Do time deles Moleque Os caras tão em choque Tem um ali Achei Aquele cara Tá marcando muito ali Ali tá suave Hum Meu amiguinho Levou varado Se o outro camarada Ir por lá Pega a costinha Já foi menos um Só tem os dois daqui Cadê ele Cadê ele doido Já era Meu querido Já faleceu Foi todo mundo Seu moço Muito bem 8-2 Tá bom demais O time jogou demais Também né O time jogou top É massa Quando cai no time assim Quando cai no time noob Véi Dá raiva Aí dá revas Dá revas O cara não marca O cara não faz nada Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Deixa o likezão Vamos apoiar os vídeos De Black Squad E entre outros vídeos No canal Deixando o seu like Se inscreva Se você não é inscrito Ativa o sininho Pra receber as próximas notificações Eu tô ficando por aqui Um abraço E fui